Oiê, aqui é Manu Cavallaro e você está prestes a assistir uma consultoria grátis. Todas as terças e quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, eu entro ao vivo no Insta e convido alguém para participar da live comigo. É a oportunidade que a pessoa tem de tirar suas dúvidas ou de cantar para mim, para que eu possa apoiá-la com dicas e exercícios, para que ela possa cantar ainda melhor. Então eu estou aqui para convidar você para participar de tudo isso também. O link do Insta está aqui na descrição do vídeo. Não esquece de passar lá, de me seguir e de participar dessas lives. Eu quero que você cante para mim. Pronto, voltei para mais uma live da consultoria ao vivo. A gente estava em outro vídeo, mas estava travando demais. Eu mudei aqui a minha conexão de internet e vamos ver se agora a gente consegue seguir adiante. Então quem for chegando, vai me dando uma boa noite e vai sinalizando para mim se está tudo ok com o áudio e com o vídeo. Agora sim? Melhorou? Ótimo! Muito bom! Muito bom! Perfeito! Então boa noite, gente, de novo. Vamos começar de novo. Eu estava falando com o Marcelo na outra live, que era meu aluno, é meu aluno, né? Da Semana da Voz, ainda está lá com a gente, no grupo, está cantando. Agora está melhor. Tá? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Dá um ok para mim aí. Para eu ter certeza. E aí, ó, eu vou falar aqui rapidão, que eu já tinha falado lá no outro vídeo, para quem de repente está chegando agora e não estava lá na outra live com a gente. Essa live aqui acontece toda terça e quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, certo? Qual que é a intenção? Eu sempre chamo alguém para dividir a live comigo. E essa pessoa tem a oportunidade de fazer uma pergunta, de tirar uma dúvida, de cantar alguma coisa, né? Fazer um exercício junto comigo. Enfim, é um jeito de ouvir vocês e de apoiar vocês, ok? Quem está lá no Telegram, no canal do Telegram, no canal da Manu, tem uma senha, recebe uma senha no dia da consultoria ao vivo. Se você digita essa senha, você tem prioridade para poder participar dessa live comigo. Então, eu estava falando com o Marcelo, eu vi que o Marcelo já entrou aqui, eu vou chamar o Marcelo outra vez para... Vai, né? Se agora ficar melhor. Aê, pronto, voltamos. Voltou. E aí, Marcelo, você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma música que você gostaria de trabalhar hoje, aqui, agora, comigo? Sim. Eu tenho uma dúvida, assim, com relação aos agudos, né? Que é o problema de todo mundo, é o agudo, né? Então, por exemplo, eu estou me escutando bem ou não? Ok? Perfeitamente. Então, assim, como eu faço o Elvis, né? Ele tem uma extensão de agudo muito... Eu não consigo... Nos graves eu vou bem. Agora, tem algumas músicas que, por exemplo, que exigem agudos, e aí eu não sei... Quando fala que o agudo está em cima, eu entendo assim, ah, é voz de cabeça, né? Eu confundo um pouco essa parte de voz de cabeça. Eu não sei se é na frente dos dentes, o que que é, ou lá na cabeça, você entendeu? Esse agudo que eu não sei. Uma coisa eu percebi que, assim, se você... Antes eu tentava forçar, sabe? Gritado, mas aí não funciona, aí não vai mesmo. Eu percebi que quando eu consegui, como que eu vou falar pra você, balancear, fazer de forma mais suave, ele sai pro melhor, entendeu? Essa, então, é a minha dúvida. Entendi. É, vamos dizer... Eu tenho uma palavra, só que não tá vindo na minha cabeça agora, é... Meu Deus do céu. Aí, eu esqueci. O que que era? Esse lance de você falar, é... Cantar com calma, entendeu? Hum, peraí. Então, vamos lá. Vamos por partes, né? A primeira coisa, os agudos, né? Vocês homens costumam ter ainda mais dificuldade que nós mulheres nessa questão do agudo, né? Porque vocês falam, geralmente, numa região mais grave. Então, explora um pouco essa região de vozes mais agudas, né? Quando a gente fala voz de cabeça, né? Ou o próprio falsete nos relacionando a vozes mais agudas, a gente dá algumas referências, né? Pra vocês, então... Ah, a ressonância fica mais no nariz, né? Mais na máscara da face. Tem gente que sente o som saindo pelas orelhas, pelo topo da cabeça. Mas, é... Isso aqui não é todo mundo que sente. E tá tudo bem não sentir, ok? O que você precisa entender é o que de fato vai fazer você conseguir chegar na nota aguda. E pra gente, como você já sabe, é lá o estiramento, certo? Das nossas pregas vocais. E quando eu consigo balancear, ou seja, quando eu consigo ter uma pressão do ar legal, né? Consigo ter uma laringe estável, uma ressonância funcionando bem, eu consigo chegar nesses agudos sem forçar e sem gritar. Então, ó, vamos lá. Vamos pegar como... Vamos botar isso na prática, pra ficar mais claro, né? Então, assim, pensa num gato bebê miando. Certo. Como seria? Um gato bebê... Miau! Assim? Exatamente. Miau! Isso. Você vai pegar essa nota aí, essa primeira, né, do miau, e você vai alongar essa nota. Então, vai ser um miado mais longo. Vamos ver. Miau! Isso! Ok. Ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Agora, esse gato, ele é mais novinho ainda. E ele vai miar mais baixinho ainda. Certo. Só um pouquinho. Ô, filha, dá licença. Faz só. Quando a gente começa esse exercício, vem todo mundo tirar a salva da gente. Faz parte. Certo. Como é que é? O gato mais baixinho, o gato mais novinho, né? O gatinho é bem mais novinho e ele tá miando bem mais baixinho. Certo. Vixe. Miau! Ótimo. Agora eu quero que você faça com metade do volume que você fez aí. Miau! Isso. Quando você faz isso, miau! Onde você sente esse som? Miau! É mais no céu da boca. Mais no céu da boca. Você sente aquela pressão na garganta? Não. Ótimo. Expressão. Isso. Expressão força, né? Que é diferente quando a gente tá fazendo... Miau! Aqui tá totalmente na garganta, né? A gente sente de miau! Isso. Não, de leve. Sem... Então você vai... Miau! Isso. Mais levinho ainda. Cortamos. Espera aí que cortou. Eu não escutei. Faz mais levinho ainda pra mim. Isso. Aí a gente vai pegar, ó... Essa nota aqui como referência. Tá? Uuuu! 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 E aí você vai fazer esse... Uuuu! 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 E caminhar pro grave até relaxar. Uuuu! Uuuu! Então vai. Uuuu! 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 Agora você vai fazer a mesma coisa, só que a ponta... Isso. A ponta da sua língua vai tá aqui embaixo dos incisivos. É inferiores. Uuuu! 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 E aí agora a gente vai juntar com isso aí aquele bocejo. Uuuu! Né? Uuuu! 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 E aí ó... A gente vai começar a tirar a tensão, tá? Porque tem um pouquinho de tensão aí, ok? A primeira coisa que você vai fazer... Eu não cresci também. É, então... Sim, tem todas essas coisas. A primeira coisa que você vai fazer é assim ó... Posição de gratidão. Vixe, agora eu tenho que espelhar. Tá. E aí você vai fazer assim ó... A gente vai fazer essa nota, só que você vai apertar uma mão contra a outra. Uuuu! 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 E deixa ela... É... Não faz mais descendente. Você tá fazendo isso aqui. Uuuu! Né? Não mais isso, só... Uuuu! 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 Vai aprendendo aí família. Uuuu! 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 Tá travando geral aqui pra mim. Tá me ouvindo? Tá todo mundo fazendo Uuuu agora, né? Uuuu! 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 Ótimo, isso é um ótimo sinal Isso é um ótimo sinal Ótimo Então agora você vai fazer de um outro jeito ainda Eu não sei se você tem espaço aí Pra fazer esse movimento do U Você vai começar com o corpo ereto E vai tombar o corpo lá pra frente Então vai ficar isso aqui Vamos ver Então vai Isso E aí, garganta, pressão, alguma coisa? Nada Nada, né? Tranquilo Essa é a sensação Que a gente tem que ter Quando a gente tá cantando nas notas mais agudas Provavelmente separar Depois com calma pra fazer isso no banheiro, por exemplo Você vai perceber quando você estiver sozinho Não tiver uma plateia aí dando risada de você Você vai perceber E eu te convido a fazer isso Quais são as sensações internas Que você sente quando você faz isso Onde tá o som? Tá mais no nariz, tá mais no céu da boca A vogal fechada, como o U Ajuda a gente mais a cantar os agudos É diferente do Que é mais aberto Quer ver? Fazer um exercício Mesma nota Você vai fazer Sem perder essa leveza Travou de novo Travou Isso, vamos lá Voltou 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 Até onde você me ouviu? É, eu tendi a fazer um exercício U É U, U, A É isso? U, O, A, E, I U, O, A, E, I Só que lembra daquela sensação de leveza, né? U, O, A, E, I A gente quer ela também presente aqui, né? U, O, A, E, I E, E, I, 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 I em uma nota aguda, seguir aquele mesmo caminho que eu tinha feito antes, né? Então, imita o gatinho lá, peraí, imita o gatinho, faz aquele processo da gatidão, de trazer o corpo pra frente, tira essa tensão da sua garganta, certo? E aí depois a gente vai pegar uma mesma nota, mesma nota com essas vogais. Uma coisa muito super, extra importante aqui. Esquece volume. Esquece. Então vamos lá. Como é que era o primeiro gatinho, né? Gatinho. É isso aí. E aí esse gatinho, deixa ele ficar assim, ó. fechando aqui. Ele tá mais que lá pra cima. e aí, e aí, e aí, e aí, qual é a sensação? Não, foi leve Não teve dificuldade Mas na música, né, Tia Acho que ele pega, né Sim, claro Mas a gente sempre tem antes que Ajustar no exercício Pra depois levar tudo isso Pra música E ainda tem uma tendência De acontecer isso aqui Do som que ele fica muito preso E aí um exercício muito bom Pra isso É o chorinho Sabe quando a gente tá bem chateado Então você vai fazer Faz pra mim E a mesma coisa Sempre pouco volume Em todo o processo Então, ó Deixa eu fazer aqui, ó Só pra gente chegar lá Fazer aqui, ó Isso aqui, ó Só que você vai fazer aqui embaixo, né Chorando Vamos lá É Aqui, ó Só escuta Não precisa se preocupar em fazer Só escuta É isso aí Isso Só que você vai fazer Faz só isso E lembrando que eu tenho que tá bem chateado É, tô em ré É isso? Eu tô em ré É isso, né? Isso E aí eu vou te corrigir Porque você não tá vendo Mas eu tô vendo E você tá fazendo isso aqui, ó Isso Isso E agora tá assim, ó Mas não tá Não tem choro Ah, tem que chorar Não vai Só que tá assim Mandinho pela travada Melhor Só que tá sem choro É caricato Foi melhor agora Isso Foi melhor agora Só precisa tirar Agora A mandíbula travada Tem que ativar Boca de vega Não aumenta volume nos agudos É o mesmo volume pra todo mundo Tem muito volume ainda Na última nota Vamos lá Tá assim, ó Aham Tira o violão Que agora você já decorou o som E aí a gente volta Lá pro princípio, ó Mãozinha junta Na última nota Apenas Mã 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 Opa Parece que melhorou muito agora Um pouquinho que eu escutei aqui Oi Oi Volta o Marcelo Eita Marcelo tá travado só pra mim Ou a gente tá travado geral aí Diz aí pra mim E aí Olha só que legal É muito legal Aí Voltou Então tá A gente já tá no hashtag Volta Marcelo aqui É demais Ó Volta lá Gratidão Aê Começou a ficar melhor agora Agora pensa assim Ó Boca de velho Melhor ainda Agora a gente vai trazer o corpo pra frente Mã 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 Não foi legal E sabe o que a gente tá fazendo aqui Quando eu ponho você pra frente Eu tô tentando enganar O seu corpo Aqui Porque a tendência que a gente tem Quando a gente vai cantar agudo O que que é? Suspender o corpo Suspender a laringe Pra tentar chegar lá na nota mais aguda Né Então quando eu ponho o seu corpo pra frente Eu faço o processo inverso E aí eu digo pro seu cérebro Você não precisa de suspensão Pra cantar essa nota Ok Dá pra cantar sem a suspensão Né E aí ó Eu vou pedir pra você Lembrar daquela ideia Do gatinho Pequenininho Desde o começo Nenhuma nota Ela tem peso Né Não é Mã 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 Não É Mã 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 Levinho Desde o começo Tá aqui né Mã 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 Isso E aí se eu perguntar pra você Como foi agora Nesse momento Oi Travou Se eu perguntar pra você Como foi agora Nesse momento Quais são as sensações Como é que ficou o seu som Você consegue me dar um feedback Ficou melhor né Mais suave Saiu com mais facilidade Sem Sem travar né Sem engasgar Digamos Mas ainda Aham Mas ainda tem Bastante peso E bastante tensão Então Qual é a dica aqui Primeiro Sempre antes de fazer Esse tipo de treino Né Fazer Um bom Aquecimento vocal Isso Fundamental Né A gente já tá pegando Uma região tensa Naturalmente tensa Sem aquecimento Então Já não é O 100% Correto Aqui Tá Antes de chegar Nessa região Exercita Bastante Antes de chegar Nessa região Mais pra baixo Por quê? Porque você vai ganhando Flexibilidade Que tipo de exercício Você pode fazer? Você pode usar o U Lembra que a gente Começou com a vogal U? Você pode começar Usando a vogal U Brincando de ambulância Então A cada vez que você faz Você sobe um pouquinho mais E lembra É muito Super Mega Importante Que você tenha Essa estrutura aqui Destravada Certo? E última coisa Última coisa Deixa eu perguntar Deixa eu cantar pra gente Aí Faz no espelho Porque o espelho Vai dar um Vem back Incrível Eu faço Aquecimento aqui No violão Nas escalas Aqui Tipo E eu faço Vibração Tipo É Certo? Tá correto? Então Depois eu faço O Aquele Entendeu? De vibração Sim Ótimo Te convido Te convido Um pouco além Te convido E assim Quem toca um instrumento Tem uma vantagem Né? Porque a gente Consegue montar Os vocalizes A gente tem liberdade Pra tocar As harmonias Pra gente cantar Então Tocar um instrumento É fundamental Só que É uma desvantagem Na hora da gente Estudar canto Porque Querendo ou não Você tá fazendo A escala no violão Você está com a sua mente Subdividida Porque você tá fazendo A escala no violão E ao mesmo tempo Tá fazendo O vocalismo Então O melhor De tudo Mesmo É você pegar O seu celular Gravar os áudios Dos vocalizes E aí A hora que você For fazer vocalize Você faz Só vocalize Sem tocar Só concentrado Entendi Exatamente Eu tenho Um monte de áudio Já tem um monte De áudio É Que dá pra usar Um monte de áudio Uma outra coisa Também Galerinha Presta atenção Nisso aqui Que isso aqui É muito importante Muita gente Fala assim Ah, eu tô caminhando E tô fazendo vocalize Ou sei lá Tô no ônibus E tô fazendo vocalize Cuidado com os fones De ouvido Ok Porque quando você Põe o fone Lá no seu ouvido Pra ouvir o vocalize Você perde Pró-percepção Ou seja Você perde a dimensão Do volume Que você tá usando Pra realizar Aquele vocalize Você tá com o som Na sua orelha E aí a tendência É que você use Mais volume Mais força Na hora de executar O exercício Certo Então É É Preciso Prestar atenção nisso Dúvida? Você ia me perguntar Uma coisa Eu te interrompi? Não, não Era esse esquema Dos vocalismos Eu se dava Pra fazer no meu along Mas aí eu entendi O que você falou É melhor fazendo Os áudios mesmo Aí fica melhor É melhor Conclui Realmente Dois instrumentos É Você usar É Subdivide Isso Legal Muito bom Mais alguma coisa? Não Eu adquiro mais É dos agudos Mesmo E os aquecimentos É importante É fundamental Desaquecer É difícil Eu nunca faço Desaquecer Mas Aquecer Sempre ajuda Os agudos Com as notas Maiores É Desaquecimento Também é importante Muito importante Né Então Pra você Que tem dificuldade Nessa região Mais tensa Da voz Porque é uma região Mais tensa Mesmo O ideal É manter Aquele negócio Da regularidade Eu sei que Na tua rotina É difícil Né Já puxei várias vezes Essa orelha Né De Mas como ela Você está fazendo exercício Dirigindo Não pode Você está Gravando música Dirigindo Não pode Né Mas eu sei Enfim Que é difícil Mas eu Eu puxo Essa orelha Né Às vezes eu puxo A orelha dos alunos Porque eu sei Que os alunos Podem Doar muito mais Do que aquilo Que estão doando Naquele momento E é só Uma questão De treino Só Não é isso A gente já conseguiu O resultado De balanceamento Contigo Bem legal Né No começo Estava bem ruim Agora Deu uma melhorada Boa É O pessoal ainda pergunta Não, mas mudou bastante Aí o canto O pessoal repara Né Sim As pessoas ouvem Que legal Muito bom Então é isso Olha Muito obrigada Por ter estado aqui Te peguei De faça curta Né Família Família toda E assim Ha 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 Olha o miado de gato Né Ha 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 Muito bom Muito bom Beleza Eu agradeço Legal Muito bom Marcelo Beijão Para você Viu Tá bom Obrigado Manu Você também Muito obrigado Eu que agradeço Até já Até já Tchau 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 E Que legal Né Olha um monte de aluno Aqui Maria Leide Minha querida Lucimar Flávia Flávia Estava aqui também Marcelo Muito legal E aí Vocês gostaram Tiraram alguma coisa De proveito Para vocês E aí Isso tudo mostra Que é Nada mais Nada menos Do que Consciência Gente Quando a gente Desenvolve A nossa Consciência E aí A gente Fala de Pró-percepção Aquela capacidade Que eu tenho De perceber O meu corpo No espaço E como eu estou Lidando com as coisas Quando eu consigo Entender isso E exercito Essa musculatura Eu começo A ter Resultados Né E é muito legal Quando eu começo A ter resultado E tudo é treino Certo Então Amanhã Eu estou aqui De novo Às 8 horas E vou convidar Mais uma pessoa Para dividir A live Comigo Ok Então Se você ainda Não está no Telegram Pega a senha Porque eu dou prioridade Eu chamei Hoje A primeira pessoa Que eu chamei Foi uma pessoa Que tinha a senha Certo Manu Como eu faço Para entrar no Telegram No canal Para receber o conteúdo Para receber a senha O link Está lá na bio Na bio da Manu Certo Só clicar lá No meu corpicho Certo Que lá tem um link E aí você Cai direto no Telegram Se você tiver É claro O app instalado No seu computador Certo Então Me diz aí De onde vocês Estão falando Para a gente poder Saber Eu gosto muito De saber De onde as pessoas Estão Acho muito legal Joana Responde 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 o que Minha cara Digita aí De novo Para mim Digita aí De onde vocês Estão falando Hoje foi Ó Internet Deu um barilho Em nós Né gente Mas a gente É brasileiro E não desiste Nunca Itanhaém Sampa Volta Redonda Brasília Oi Felipe Felipe está sempre Por aqui também Floripa XP São Paulo São Luís do Maranhão Uhul Que massa Vila Alpina Interior da Bahia Salvador Minha Maria Leide Linda Baiana Linda Goiânia Itubera É isso? Nunca ouvi falar Nessa cidade Dourado Ceará Mirim O Grande Norte Ai que legal Nossa Que legal Oi Adriana Minha aluna querida Super cantora Tudo bem? Rondonópolis Mato Grosso Uau Tabapuã Ei Marcia Você sabia que meu marido Estava tocando aí Em Tabapuã Semana passada Olha que mundo pequeno Né? Franca Tocantins Tocantins Tem um músico Amigo meu Paulo Celé Super músico Que é daí de Tocantins Mas mora em São Paulo Rio Bonito Rio de Janeiro Curitiba Sim Eu preciso ir pra Curitiba Com certeza Joana Tá me perguntando Tem alguma técnica Pra cantar em público Pra perder o medo Das pessoas Tem Encarar o público E eu te convido A assistir Um vídeo Que tá lá no canal Do Youtube Chama-se Medo de Cantar Ao Vivo É uma live Onde eu dou Várias dicas Falo várias coisas E é muito legal Pra quem tem medo Assistir E outra coisa Muito legal É você entrar No canal do Telegram E escutar os áudios Que eu deixei lá A esse respeito também Tá? Vale a pena Então é isso meus queridos Eu espero vocês amanhã A partir das 8 horas da noite Pra mais uma consultoria ao vivo Beijão pra vocês Boa noite E até amanhã Tchau 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 Tchau